Corinthians vence, mas não convence a Fiel com futebol fraquíssimo, possíveis camisas do Timão em 2022 são vazadas, Soteu do Ei Santos entra nos planos do Corinthians e Fiel se empolga e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, vencemos né, depois daquela atuação horrorosa no jogo contra o Sport, que infelizmente fez a gente perder 3 pontos preciosos, o Corinthians volta na Oquimica Arena e ganha do Flu fazendo a terceira vitória seguida em casa depois de muito e muito tempo. Só que né, acredito que pelo futebol que foi mostrado ontem, mesmo com a vitória, poucos se convenceram, porque se vocês pararem pra analisar, o Corinthians jogou do mesmo jeito ou até pior que na terça. Porque dessa vez, além de não terem criatividade no meio campo e por isso tiveram que ficar girando a bola de um lado pro outro, de um lado pro outro, como até o Cazão falou na transmissão, pareceu que os jogadores também estavam desentrosados, sei lá, errando tabelas, sem confiança nos passes, até mesmo o Cantillo que é o rei dos lançamentos quase não apareceu né. E aí, claro, também entra o Renato Augusto, Juliano, Fábio Santos, Roger Guedes, todos esses jogaram uma bolinha bem mexuruca ontem, parecendo até que era a primeira vez desse time. Não que tenham jogado mal assim né, mas era estranho porque você não via aproximação, você não via aquele brilho tático que os jogadores têm por causa do reduzido, de jogar perto da hora. Na boa fiel, com o elenco que ele tem em mãos, tá precisando melhorar o elenco e muito viu. Não sei o que aconteceu com aquele time que jogou contra o Palmeiras, contra o Bragantino, sinceramente até parece que ele é senhora do RB do Fortaleza, a gente segue vivo na briga por esse vice-campeonato, que pra quem não ganha nada há dois anos eu acho que já é alguma coisa. Bom, que vem o São Paulo, ou melhor, estamos chegando em São Paulo, abram o olho. Falando no jogo contra o São Paulo, que inclusive mudou a data para o dia 18 na segunda-feira, o Corinthians já vai iniciar a preparação com muita dor de cabeça por conta de desfalques. Pois é, e o primeiro acho que vocês já sabem, é o William, que saiu com 7 minutos por causa de uma lesão na coxa, vou falar lesão assim, mas hoje pela manhã ele fez exames e foi detectado uma contratura muscular, mas assim, ele já é certo que não vai para o jogo. E o segundo é o Fagner, que acabou tomando o terceiro amarelo numa falta boba, sem necessidade nenhuma que ele ainda foi reclamar, e aí já é mais um que está 100% fora da partida. Por outro lado, o atacante Jo, que acabou sendo liberado pela comissão por problemas pessoais, deve voltar ao time titular no lugar de William, formando assim, uma provável escalação com Cássio, Duqueiroz, JV, Gil e Fábio Santos, Cantijo, Renato Augusto e Juliano, Roger Guedes, Jô e Gabriel Pereira. Esse deve ser o nosso Corinthians que vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Lembrando que o último jogo por lá foi ainda no primeiro turno do Brasileirão no ano passado, que infelizmente acabou 2x1 para eles, enquanto no último confronto real, o Corinthians acabou empatando em 2x2, por causa daquele lance bobo do pênalti do João Victor no Pablo no último minuto. Então assim, segunda-feira é ganhar ou ganhar, porque além de garantir a nossa soberania em casa, ainda vamos afundar eles mais ainda. E aí, confiantes? Rogério Ceni que não se prepare não para ver, viu? Após anunciarem a nova camisa 3 do Timão em homenagem às minas, que inclusive só falta estrear pelo masculino, e isso só deve acontecer no final do mês contra a Chapecoense, o perfil do Marlon Ferreira, ou o arroba MarlitosF81 no Twitter, divulgou alguns mocaps de como serão as novas camisas de goleiros para a próxima temporada. Ele, que é basicamente um torcedor, mas é responsável por vazar todas as camisas do clube nos últimos anos, soltou que na próxima temporada ela será mais ou menos assim, com as cores ainda não definidas, como ele mesmo disse, mas o modelo de design será basicamente esse, fugindo dos quadrados e das linhas que foram esse ano, para uma cor mais básica e uns desenhos nas mangas, barriga e pescoço. E aí, curtiram esse novo modelo? Bom, acho até válido falar que esses modelos ainda estão em fase de testes, e daqui para o ano que vem certamente eles vão mudar alguma coisa, mas basicamente vai ser desse jeito aí. E aí, curtiram? Comentem aí! Depois de contratar Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William, dentro de um período de um mês, o Corinthians resolveu sossegar um pouco nesse assunto, e é como o presidente do Willio disse. Mas vamos aproveitar isso e deixar as futuras contratações para o ano que vem. É isso, bora aproveitar o que temos e curtir o momento. Porém, nesta quinta-feira, um jornalista chamado Ekrem Conor, que inclusive foi um dos que falou sobre a chegada de William Altimão, voltou a agitar a fiel nas redes sociais, ao anunciar que o atacante Jefferson Soteldo, o pequenino menor que o Otero ainda, estaria nos planos do Corinthians e Flamengo para a próxima temporada. O jogador que hoje se encontra insatisfeito no Toronto do Canadá, segundo o portal torcedores.com, pode ser um baita reforço novamente ao futebol brasileiro, já que quando ele saiu do Santos, deixou saudade em praticamente todos os torcedores, que são um total de 10. Então assim, é claro que ainda é muito longe para discutir se ele vem ou não vem, mas se ele realmente está nos planos do Timão para 2022, eu até diria que ele seria um baita reforço, que seria ideal para esse time que a gente tem hoje, mas não. Pois é, pelo menos na minha visão não vale a pena pensar em Soteldo, pelo menos por enquanto, já que as maiores necessidades do Corinthians hoje, é um centro avante e um lateral esquerdo, isso é fato. Acho que todo mundo, menos a diretoria, concorda com isso. Agora, trazer mais um ponto esquerda que hoje já tem o Roger Guedes, o Adson que é promessa, o Mosquito que joga lá também, acho que não seria o ideal, né? Talvez numa eventual saída do GP, do Mosquito, o Adson, aí sim até seria um bom investimento. Só que pensando em reforços pontuais, como a diretoria sempre fala, eu acho que esse não seria o momento ideal. Vocês também não acham? Bom, detalhe que o contrato do venezuelano é válido até 2025, então o pré-contrato já está praticamente descartado. E também que os canadenses desembolsaram um total de 6 milhões de dólares, ou 30 milhas de reais, para tê-lo em definitivo em abril desse ano. E aí, será que vale a pena pagar tudo isso por ele? Me digam aí. Indo agora para a sessão de comentários, temos aqui primeiro o MC Richards, o Norival e o Jovaldo, falando que não seria uma boa ideia trazer o guerreiro para o ano que vem. E de fato, o que a gente está é precisando de centroavante, e não desesperado por um, né? Então, o guerreiro de fato não serve por mil motivos, que eu nem vou citar de novo. Em segundo, temos o Robson Clem, que elogia aí o nosso garoto Duque Heróis, dizendo que ele joga muito e coloca qualquer um no bolso. Pois é, Robson, o moleque é bola mesmo, viu? Jogou muito no Sub-20, e agora que subiu, está pronto para deitar demais nesse time. Só que infelizmente, né, ainda vai demorar para ele começar a engrenar, pegar uma moral ali com o treinador, mas quando isso acontecer, certamente ele vai ser muito importante para a gente. Talvez não como titular, já que o Paulinho vai chegar para ser esse cara, mas ele e o Ederson, que volta no ano que vem, vão dar uma boa dor de cabeça nesse time, viu? E o Paulinho, o Renato, o Juliano, que não se cuidem não para ver. Por fim, temos agora o Márcio Borba falando sobre o Cássio, dizendo que ele já deu o que tinha que dar, assim como o Gil, o Fábio Santos e o Jô. Então, vamos com calma. Primeiro, o Cássio, que eu acho até válido ele ir para o banco e dar chance para outros garotos. Até aí, tudo bem, não vejo nada de anormal nisso. O Fábio Santos é aquele meio termo, mas também não vejo a necessidade de escrachar totalmente o cara. Inclusive, já renovou o contrato até o ano que vem. O Jô, infelizmente, não joga faz tempo e até os companheiros de time dele já estão irritados, né? O Roger Guedes que o diga. E por fim, o Gil, que ele fala ali que também tem que ser dispensado e aí eu já acharia um total absurdo, porque já faz uns bons jogos que ele está muito seguro, jogando muito bem e dando total segurança para a Fiel. Então, calma lá, Márcio. Não pega essa pilha não, que o cara está jogando bem faz um tempo, viu? Calma aí. Então, Fiel, esse foi o giro de hoje. Espero que tenha gostado e se gostou, deixe o like e se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui. Certo? Então, fica com Deus. Até a próxima e vai Corinthians! E aí E aí E aí E aí E aí E aí